Ah, eu quero essa aqui Tem mais cara que não, né? Ah, já vi, tá aqui, ó Vamos subir os morros aí, Guilherme, não é que você tá de Homem-Aranha Ixi, é muito... Grilo, cuidado aí, tá cheio de cara aí, Guilherme Aqui, ó A gente viu que a gente tá muito exposto aqui, velho Melhor nós sair daqui, Guilherme, tá muito exposto Vamos passar aí, velho, Guilherme, chega aí, ó Aqui, ó Tem cara aqui, tem cara aqui Ah, esses cara tão vindo pra cá Ixi, Guilherme, vamos sair daqui Vai ficar no meio de todo mundo aqui E aí Boa, Guilherme Rapaz, isso é louco, Guilherme Opa Nossa, Guilherme, jogou muito, hein, Guilherme Caramba Caramba, cadê o Homem-Aranha que eu escutei, velho Será que tá na casa aqui? Ai Ai, nossa, quase caí de queda aqui, mano Arrastou o bagulho, mano Tá aqui, ó É você que tá usando a minha heranha, Guilherme É você que tá usando a minha heranha, Guilherme É você que tá usando a minha heranha, Guilherme Ah, já vi, já vi, Guilherme Tá aqui, ó. Tem na casa também? Ah, eles tão tretando. Os três tão tretando ali. Bora matar de longe. Ahn? Oh, tu vai vir aí, ó. Nossa, que graça, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.